Uma discussão entre enteado e padrasto terminou com um adolescente esfaqueando o homem e isso aconteceu em uma residência na zona leste da capital. A polícia agiu rápido e conseguiu apreender o infrator que foi levado para a delegacia. Os detalhes estão na matéria. Roda. Muito bem, nós vamos contar agora a história de um adolescente de apenas 17 anos que foi apreendido pela polícia militar após esfaquear o próprio padrasto em uma residência localizada na rua Florestan Fernandes, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Porto Velho. De acordo com a polícia militar, esse adolescente estava na casa da avó dele quando então o seu padrasto chegou. O adolescente foi questionar o homem sobre ele ter ameaçado tanto a mãe quanto a avó dele. Daí então, iniciou-se uma discussão e esse adolescente se apossou de uma faca, essa que vocês conferem nas imagens, e partiu para cima do padrasto. Ele acabou desferindo três golpes nas costas da vítima, que ficou gravemente ferida. O homem foi socorrido aqui para o hospital e para o Socorro João Paulo II, onde uma guarnição da polícia militar veio apurar mais informações. Nós conversamos com o sargento Santos, da polícia militar, que comentou um pouco mais sobre este assunto. A princípio nós chegamos no local e nos deparamos já com a SAMU em atendimento com a vítima. É um senhor, ele nos passou que teria sido enteado com 17 anos, teria o esfaqueado. Fomos até a residência e logramos êxito em localizar o menor infrator. E ele relatou que o seu padrasto teria ameaçado a sua mãe e a sua avó de morte há um tempo atrás, e que na data de hoje o menor foi tomar satisfação. E na discussão ele acabou esfaqueando o padrasto. Logo após os policiais militares chegarem na residência onde aconteceu o fato, eles de pronto detiveram o adolescente e conseguiram encontrar a faca utilizada no crime. O jovem não esboçou nenhuma reação e foi apreendido, sendo trazido aqui para o departamento de flagrantes, onde então foi apresentado ao delegado de plantão que irá tomar todas as medidas cabíveis a este caso. O homem que foi esfaqueado permanece internado no hospital e pronto-socorro João Paulo II, sem previsão de alta. Olha, essa coisa ela não é anormal. Situações assim não são anormais. Não são, infelizmente, né? Deveria ser. Mas são quase corriqueiras. Quando uma mãe, uma mulher, ela se permite ficar em um relacionamento, aonde ela sofre ameaças, aonde a violência doméstica é constante, e ela não consegue sair dali por uma questão econômica ou pela covardia. Porque, olha, acredite você, há muitas mulheres que ficam no relacionamento, apesar de tudo, por nutrir um sentimento por aquela pessoa que agride. Ah, é difícil de entender? É difícil. É difícil para elas admitirem que, apesar de apanharem, que elas nutrem um sentimento por eles, também é difícil. Elas ficam inventando uma desculpa, procurando desculpas para convencer a elas mesmas para permanecerem naquele relacionamento. Muitas mães, o que elas fazem? Mesmo com o pai, ou se é um padrasto dos filhos, o que elas fazem? Diante da covardia delas de sair daquele relacionamento, chega um momento em que elas se sentem tão desprotegidas, mas tão desprotegidas, porque não conseguem sair daquele círculo vicioso, o que elas começam a fazer? Começam a envolver os filhos. Cada ameaça, cada vez que ela leva uma surra, ela vai lá e conta para o filho, ela vai lá e conta para a filha. Enquanto eles são pequenos, eles não vão desgraçar a própria vida por sua culpa. Eu estou até isentando, não estou isentando o pai ou o padrasto, porque obviamente que a culpa é dele, mas você que é a mãe, que você que é a vítima, se você fica, você está criando uma outra situação que pode virar uma tragédia. A sua covardia, e a covardia de quem agride, e a sua covardia em ficar, vai criar uma tragédia no futuro. Porque os teus filhos que você está envolvendo nessa sua covardia, querendo a proteção, aí você fica lá, a vitimazinha. Eu tenho uma raiva de mulher que age dessa forma com o filho, porque eu acho covarde. Sabe? Que vai... O seu pai me bateu, sai do relacionamento, eu estou desgraçada. Por que você vai envolver teu filho, tua filha, numa situação dessa? Eles não são marido, nem esposa do agressor, nem seu, para te proteger. Você se vira, resolva teu problema, e não envolva, pelo amor de Deus, os filhos nisso.